Provavelmente, parte a rua duva, na viscera, porta lua, se vim de mama, pra vencer do salto Vai beijar minha boca, acender meu calço, peito braço Aí passa o cara, e esse grave volta em mama, vou dar trabalho a tua mãe Como é que esconde o meu calço? Que cabide ali, que cabide ali, caralho Oi, novinha, como tu quer que eu te chame? Ô delícia, como o que quer que eu te chame? De gostosinha, gostosão do Putiane Que delícia, gostosinha do Putiane Ai, eu deputaria, eu quero um Putiane Agora você quer pelo nome, né? Então sinta, que é Siane Sinta, que é Siane Sinta, que é Siane Sinta, que é Siane Você já não tem o Zé Sinta, que é Siane Sinta, que é Siane